Veja agora o que observar no céu esta semana a olho nu. No início da noite, podemos ver o planeta Marte na direção oeste, na constelação de Capricórnio. Ele fica visível até às dez e meia. De madrugada, aparece Júpiter a leste a partir da meia-noite na constelação de Leão e pode ser observado até o amanhecer. Na madrugada de 12 de dezembro, a lua minguante fica ao lado de Júpiter. Quem volta aos céus esta semana é o planeta Saturno, que pode ser visto antes do amanhecer a partir das cinco e meia, a leste, na constelação de Libra. Esta é a semana da chuva de meteoros Geminídeos, a mais intensa do ano. Para observá-la, olhe para o céu na noite de 13 para 14 de dezembro. Procure pela constelação de Gêmeos, que aparece a leste a partir das 11 horas. Em um local escuro, dá para ver dezenas de meteoros ao longo da madrugada. Continuamos com a nossa série sobre a história da astronomia. Hoje vamos falar sobre um importante astrônomo que tem uma carreira muito curiosa, William Herschel. Herschel nasceu em Hanover, na Alemanha. O pai dele tocava oboé na banda militar da cidade. E o jovem William o seguiu. Aprendeu a tocar cravo, violino e órgão, além do oboé. Em 1757, o pai mandou Herschel para a Inglaterra. Queria evitar que o filho fosse para o exército. Lá, ele trabalhou 15 anos como músico, em orquestras e igrejas. Nesse período, Herschel compôs 24 sinfonias, 14 concertos e dezenas de outras obras. Foi só aos 35 anos que começou a se interessar por astronomia. Construiu seu primeiro telescópio e passou a fazer observações de planetas, estrelas e nebulosas. Foi uma paixão fulminante. Até o final da vida, Herschel construiu mais de 400 telescópios e fez descobertas impressionantes. Seu primeiro interesse foi pelas estrelas duplas. Fez o primeiro catálogo desse tipo de objeto, listando mais de 800 pares. A maior parte deles pertencentes a sistemas binários. Mas foi em 1781 que Herschel entrou para a história da astronomia. Durante uma noite de observação, percebeu um objeto de aparência diferente, que inicialmente pensou ser um cometa. Após várias noites, concluiu que o movimento do objeto era condizente com o de um planeta, localizado além da órbita de Saturno. Herschel batizou o novo planeta de Estrela de Jorge, em homenagem ao rei inglês Jorge III. Mas o nome não foi bem recebido por astrônomos de outros países, que preferiam chamá-lo de Herschel. Foi o alemão Johann Bodd que propôs o nome que usamos até hoje, Urano. Herschel também descobriu as duas maiores luas de Urano, Titânia e Oberon, e também duas luas de Saturno, Encélado e Mimas. Outra contribuição importante de Herschel foram catálogos de nebulosas e aglomerados, que classificaram mais de 2.400 objetos. Para este trabalho, ele contou com a ajuda de sua irmã Caroline, e de seu filho único, John Herschel, que seguiria a carreira do pai. No próximo programa, vamos conhecer outro astrônomo, que também ficou famoso por seu catálogo de nebulosas e aglomerados. Até lá e céus limpos a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho